Sejam bem-vindos ao programa Gestão e Produção. O programa é um oferecimento do curso de Engenharia de Produção da FIB e eu sou a professora doutora Tatiane Trevisanotto e recebo aqui hoje, neste programa, dois alunos, um ex-aluno e um aluno concluente de 2024. O Alexander Justiniano, concluente de 2024, Felipe Carnacini, que concluiu o curso em 2021. Então, nós vamos hoje bater um papo sobre a área acadêmica em Engenharia de Produção. Nós vamos falar um pouquinho de pesquisa. São dois alunos que se destacaram bastante nessa área de pesquisa. O Alex se preparando para o mestrado e o Felipe já em finalização do mestrado e início do doutorado. Meninos, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Eu gostaria, Alex, que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, como que você chegou na FIB, no curso de Engenharia de Produção. E daí a gente vai começar a falar de pesquisa. Perfeito. Prazer, meu nome é Alexander, sou concluente agora do ano de 2024. Participei do processo pela FIB em 2019 para ingresso em 2020. Sou aluno, bolsista do programa do ProUni. Fiz minha faculdade inteira no programa do ProUni e desenvolvi nessa última última etapa, nesse último ano, nessa última leva, o desenvolvimento de pesquisas científicas. Eu acredito que é assim. Pesquisa científica é muito mais do que aquilo que a gente possa imaginar no nosso mundinho pequeno. 90% de toda pesquisa desenvolvida no país vem das universidades públicas, principalmente, que é onde é desenvolvida as pesquisas científicas. Cura de vacina, cura de doenças com vacina, desenvolvimento de novas tecnologias, inovação. Tudo abrange o mundo da pesquisa. E acredito que a FIB está sendo um divisor de águas, assim, para a nossa categoria como engenheiro de produção, que traz o mundo da engenharia para o mundo da pesquisa, para o mundo da inovação. Então, a gente utiliza muito das metodologias aplicadas no curso, como gestão de qualidade, como inovação, como sustentabilidade, para trazer para o aluno um pensamento crítico, um pensamento de solução. E isso acaba incentivando o aluno a ir para a pesquisa. A pesquisa, hoje, ela vai desenvolver e ela precisa, inclusive, que todos os pesquisadores estejam focados nesse tema, principalmente como sustentabilidade, que analisando pelo contexto global, o planeta precisa desse desenvolvimento sustentável. O ODS está aí hoje para isso, né? Para tentar alcançar até 2030 uma agenda acirrada, uma agenda gigantesca de propostas de desenvolvimento sustentável. Exato. Alex, define assim para mim, bem brevemente, objetivamente, o que te motivou, o que te inspirou a ir para a área da pesquisa e buscar um mestrado? Hoje em dia, eu analiso muito minha trajetória desse último ano, que foi o ano de desenvolvimento do meu TCC, que foi onde a gente realmente entra numa pesquisa. Esse ano de TCC, ele inclui a gente numa vida acadêmica, na parte de pesquisa, que muitas vezes a gente não teve durante o decorrer dos outros anos de graduação. E o TCC, conforme é feito aqui na CIB, é a produção de um artigo de monografia, uma monografia. Então, com o apoio do orientador, que graças a Deus eu tive a doutora Jaqueline Castro como orientadora, ela desenvolve o aluno ao... o que você vai fazer para mudar o cenário? O que você vai fazer para desenvolver uma nova pesquisa, um novo passo de desenvolvimento inovador? E eu, conforme a gente já até anda desenvolvendo alguns estudos, fizemos o Drone Abastecido por Energia Solar, que é um estudo da compreensão da viabilidade do drone, analisamos diversos drones em escala nacional e internacional e desenvolvemos uma nova compreensão, um novo jeito de se olhar esse drone abastecido por energia solar, essa sustentabilidade que precisa. De fato, esse encontro acadêmico seu com a professora Jaqueline foi sensacional. Foi inspirador, exatamente. Muito legal. Bom, Felipe, gostaria que você se apresentasse também para os nossos telespectadores e contasse um pouquinho como foi sua experiência no mestrado, a pesquisa que você desenvolveu. Então, eu vim de transferência para a FIB no ano de 2021, eu vim da Universidade Federal de Alfenas e escolhi a FIB pela grade, pela história que tem a FIB, né? Então, eu vim de transferência, comecei em algumas matérias. Enquanto eu estava desenvolvendo o meu TCC, eu conversei com a professora Tati também. Então, eu tive a oportunidade de ingressar como aluno especial no mestrado na UFSCar Sorocaba. Eu comecei como aluno especial em final de 2021 para 2022, tá? E aí eu comecei como aluno regular, bolsista, consegui a bolsa, porque só o primeiro lugar consegue a bolsa. Então, eu consegui, graças a Deus. Eu consegui alguns meses depois também, eu tive a oportunidade de estar ganhando um prêmio lá na UFSCar, com o melhor artigo. Então, foi essa minha trajetória no mestrado. Algumas dificuldades também a gente encontra, né? Mas a gente consegue vencê-las. O Felipe também, a gente publicou um capítulo de livro, né, Felipe? Antes de você ingressar, né? Exatamente. Fala um pouquinho desse capítulo, da área dele, se teve algum gancho com a sua pesquisa de mestrado, né? A minha área de pesquisa no mestrado é a área de qualidade na agricultura de precisão. Então, a gente, vamos falar, a gente une dois mundos. O mundo do agro com o mundo da engenharia de produção. Então, a gente utiliza ferramentas da qualidade, que foi eu e a professora Tati que conseguimos ter essa oportunidade com o meu orientador, que é o professor Murilo Voltaré, lá da UFSCar. Nós desenvolvemos esse livro, esse capítulo de livro. Inclusive, ele participou da sua banca de TCC, né? Exatamente. Acho que foi a primeira vez, acho que foi, que até a Chiara, acho que ela autorizou. Isso, exato. Foi uma das primeiras vezes que ocorreu, não sei se ocorreu novamente, né? Professor externo. É. O professor Murilo foi convidado para a minha banca e deu algumas, vamos falar assim, algumas dicas também. Daí nasceu a oportunidade do artigo, né? Daí nasceu a oportunidade do artigo e desse artigo foi transformado em capítulo de livro. Então, a gente utiliza a parte de qualidade, ferramentas de precisão da engenharia de produção, como por exemplo, Brainstorm, Diagrama de Chikawa, GUT, para a gente estar minimizando as perdas no agro, né? Então, é uma... Interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade, exatamente. Fechando essa questão da pesquisa, eu queria saber de você, Alex, qual a sua proposta para ingresso no mestrado? Porque eu percebi que você está em preparação, né? Você tem já alguma proposta definida, algum planejamento para isso? E se sim, explica para a gente, né? E diz para a gente como que essa sua pesquisa pode impactar na sociedade. Perfeito. Nesse meio de artigos que publicamos, eu, professora Tatiane também, junto com a professora, minha orientadora, a doutora Jaqueline, e o mestre Guilherme também, professor de Cowork, do Cowork de Inovação da CIB. Desenvolvemos juntos um artigo científico, que está até em submissão, em uma das maiores plataformas de artigos daqui do Brasil, que é a produção online, que é um artigo da compreensão do uso do transporte público com abastecimento em energia solar. Então, eu foquei tanto no meu TCC, na minha monografia do TCC, quanto no meu artigo que a gente desenvolveu, a questão da energia solar abastecida com um produto externo. Então, a gente fez essa análise e essa viabilidade do transporte público abastecido por energia solar. E quis levar isso daí para a minha ideia, para o meu projeto de pesquisa do mestrado. Estou num processo de seleção do curso do PPGEP daqui da Unesp. Estamos fazendo a inscrição, tudo certinho, com a apresentação do projeto de pesquisa. E o projeto de pesquisa é a implementação de uma diretriz para políticas públicas para que as cidades tenham um desenvolvimento melhor na questão do transporte urbano abastecido com energia solar fotovoltaica. Então, é um projeto desses dois anos de pesquisa que, se Deus quiser, vai ser feita e vai ser desenvolvida para que, no final, esperamos nós que os resultados sejam positivos para a implementação de uma diretriz em questão de políticas públicas. Estamos alavancando um pouco a questão da política pública nesse ramo da sustentabilidade com um projeto de lei, agora em 2023, da deputada Erika Hilton, que fala sobre a possibilidade das cidades fazerem uma adequação à sustentabilidade, que é uma coisa que não se tinha. Hoje fala-se muito também em cidades inteligentes, né? Em cidades inteligentes. Que vai precisar ter essas integrações, inclusive com a sustentabilidade. ODS não tem como sair disso daí. Exatamente. A ODS, hoje, a gente tem que focar todos nela, porque em artigos diversos nacionais aqui do Brasil já tem publicação que a quantidade energética e de materiais de consumo que o mundo tem, o mundo, a gente fala do planeta em geral, seria necessário quase dois planetas para suprir essa necessidade que temos. Então, temos que pensar muito em consumo sustentável, temos que pensar muito em desenvolvimento de inovações sustentáveis, em metodologias sustentáveis, porque senão o mundo não vai aguentar. O planeta não aguenta a quantidade de população que tem nele. Por isso que o pessoal já está pesquisando como ir para a Marte, né? Exatamente. Nós temos um tempinho ainda antes de encerrar esse bloco. Eu queria que vocês falassem rapidamente, tanto o Alex quanto o Felipe, das principais publicações que vocês tiveram na graduação. O Alex está com algumas em andamento, o Felipe também já pode falar para a gente com mais propriedade do que ele se preparou. Mas dar os nomes mesmo, para onde vocês mandaram, rapidamente elencar. A gente tem também a revista da FIB, que também vocês tiveram oportunidade de participar, né? E a professora que aqui vos fala também gosta muito de pesquisa. Eu fiz hoje minha trajetória de pesquisa é muito ligada à área de sustentabilidade, além da pesquisa de gestão e produção que desenvolvemos sobre transporte abastecido com energia solar para o uso de cidades inteligentes. Fizemos a publicação no SINPEP, que é o Simpólio de Engenharia de Produção daqui da Unesp. É um dos maiores simpólios de engenharia de produção do Brasil. E fizemos a publicação do artigo, do resumo expandido do artigo que eu desenvolvi em drones, com a publicação também de um resumo expandido na questão de inteligências artificiais voltadas para engenharia de produção no setor de educação e de indústria. Desenvolvemos também a análise do SEBRAE com uma média empresa na questão sanitária, que foi um artigo que publicamos no Inova, submetemos ele agora no Inova. Temos também o nosso projeto em desenvolvimento do Qualit mais 60, que é uma ferramenta que busca a inclusão digital do idoso e também da pessoa que não tem capacidade digital, que precisa de inclusão digital. tanto como ferramenta de internet para a pessoa se adequar quanto a portfólios impressos que a pessoa consegue ter essa inclusão dela aqui no mercado, no ramo digital. Temos esse projeto submetido. Foi para a segunda fase do Prêmio Jovem Inovador se crede, né? Foi para a semifinal do Jovem Inovador. E agora vai ser submetido ao... Jovem Cientista. Programa do Jovem Cientista também. Muito bom. Então, esse trabalho é um trabalho que temos bastante dedicação e temos algumas participações em mentorias que vamos desenvolvendo também. E tem ainda a Jornada Científica. Tem um monte de coisa. Isso aí. Filipe, conta para a gente. Então, tivemos o capítulo do livro, né? Que a gente já falou, né? Tivemos o capítulo do livro, que foi com o professor Murilo Voltarelli, a esposa dele, a professora Carla, com o professor Hoverson, lá da Uneste de Boticabal. Legal. Então, também temos... É que a minha área é um pouquinho diferente do Alex. O Alex é de sustentabilidade e a minha é um pouco do agro, né? Sim. Então, a minha... Eu fui no COMBAP, que é o Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão. O COMBEC, que é o Congresso Nacional de Engenharia Agrícola. Fui também para o EPPGEP, que é o Encontro Nacional dos Programas de Pós-Engenharia de Produção. Então, nesse encontro, já é o segundo ano que eu participo. Então, nesses dois anos, o meu projeto, um foi para produto Tecne, que a gente desenvolveu para a gente estar conseguindo analisar como está a disposição de pneus agrícolas. Então, para vocês, os pneus inservíveis, a gente aproveitar dentro das fazendas, né? Legal. Porque não tem... Que é um problema, né? Que é um problema, exatamente. Para você fazer a logística de um pneu, de um trator que é mais ou menos desse tamanho, é um pouco... Pesado, né? É um pouco custoso. Então, já estamos também nesse daí, o COMBEP, o Workshop, lá da UFSCar. Legal. A gente também. E esse prêmio que você ganhou, foi desse Workshop, da UFSCar? Foi da UFSCar. Foi como o melhor produto técnico dos programas da Pós-Engenharia de Produção da UFSCar. Muito bom. Que foi no Rio de Janeiro, foi ano passado. Esse ano também, na verdade, está tendo, né? Mas não consigo ir por conta que eu vou fazer minha defesa mês que vem. Então, estou em preparação. Mas também a gente teve lá também, que a gente utilizou ferramentas de qualidade para produção de amendoim. Muito legal. Bom, chegamos então ao final do nosso primeiro bloco. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já com as nossas questões ainda relacionadas à pesquisa. Até já! Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo. Sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo 4 deles nota máxima no MEC. Professores mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB vem com tudo. Inscreva-se. Voltamos agora com o programa Gestão e Produção. Então, nós estamos hoje aqui com o Alex Justiniano, aluno do quinto ano de Engenharia de Produção da FIB, e com o Felipe Carnassini, egresso do curso de Engenharia de Produção da FIB do ano de 2021. Estamos aqui falando hoje sobre pesquisa acadêmica na área de Engenharia de Produção. Então, dando continuidade aos nossos debates aqui, eu gostaria de perguntar para vocês os métodos que vocês costumam utilizar na pesquisa. Então, a gente tem diversos métodos, revisão bibliográfica, experimento, coleta de dados, análise estatística, daí a gente tem as técnicas. Mas assim, em relação ao método, num negócio mais macro mesmo, que tipo de pesquisa que vocês pretendem utilizar você no seu mestrado, Alex, e você no seu doutorado, Filipe? Ó, o meu projeto, como é a questão de políticas públicas, utilizamos bastante da revisão bibliográfica como um todo, como qualquer projeto de mestrado, como qualquer revisão para doutorado, como o um projeto, uma metodologia específica que fomos, que estamos abordando para utilizar é a pesquisa método survey, que é a metodologia que é muitas vezes utilizada para ter de comparação no cotidiano de vocês, nas eleições, nas pesquisas para as eleições, tanto municipais quanto as estaduais. E, na verdade, o método seria coleta de dados, coleta de dados através da técnica survey. Aí, essa coleta de dados, ela tem tanto a pesquisa, como que ela vai ser desenvolvida, é um método quantitativo, então é aquilo que você busca para trazer prioridade e reforçar a sua defesa, ou o seu mestrado, ou tanto um artigo científico, mas essa metodologia que pensamos em utilizar. Na verdade, às vezes uma só não funciona, né? Tem que ser uma combinação, né? Tem que ser uma combinação, é uma combinação de um conjunto. É uma metodologia que eu, particularmente, gosto muito, é a metodologia de pesquisação, porque você, além da pesquisa, além do survey, um exemplo que você pode utilizar juntamente, você tem uma proposta de intervenção para ela, você tem uma solução. E eu falo que somos muitos engenheiros, né? Engenharia, ela é muito além de uma graduação, ela é um estado de espírito, você começa a desenvolver as soluções daqueles problemas que você enxerga, e você não quer simplesmente analisá-los, você quer propor solução para aquilo. O engenheiro é um resolvedor de problema nato. Exatamente. E aí, Felipe, você, que tipo de pesquisa que você vai utilizar? Lá no meu mestrado, a gente utiliza, na verdade, não sei se vocês conhecem, uma metodologia QFD, que a gente estava discutindo um pouco. Fala um pouquinho para o nosso telespectador o que é essa bendita QFD. O QFD é Quality Function Deployment. Resumindo, desobramento da função qualidade. Então, é uma técnica pouco utilizada aqui no Brasil, então, alguns professores conhecem, outros não. O professor Atotti até pode me confirmar. Sim. Então, a gente utiliza como? A gente faz entrevista, na verdade, a gente começa com o Brimstorm, que é uma ferramenta de qualidade, tá? Então, a gente elenca perguntas para a gente estar entendendo um pouco do nosso público alvo, que na área agrícola nossa foi os clientes, fornecedores e serviços, serviços de agricultura de precisão. Fizemos bastante perguntas para cada tipo de área, então, cliente fornecedor, cliente serviço, serviço fornecedor. A gente quis o quê? A gente quis entender quais são as características da qualidade que mais impactam. Então, a gente utilizou, na verdade, uma pesquisa quali-quantitativa. Por quê? A gente utiliza a quantitativa por conta da escala Likert. Sim. São notas de 1 a 5. Então, dentro das perguntas, a gente tem a classificação de notas e a qualitativa, porque a gente espera como as características de qualidade se transformam em requisitos. Então, algumas perguntas se transformam em requisitos, como é sustentabilidade, manejo do solo. Então, na verdade, como você falou, a gente utiliza várias ferramentas de qualidade, várias metodologias. Sim. Então, é um questionário, é a escala Likert. Então, são várias formas que... A coleta de dados, eu tive que ir até os produtores rurais. Qual foi o seu universo de pesquisa? No meu universo de pesquisa, a gente utilizou produtores pequenos e também grandes. Então, a gente... E a quantidade? A gente utilizou 36 produtores. E você teve que visitar todos? Todos, é. E aplicou a QFD em todos? Isso. Na verdade, para facilitar, vamos falar assim, toda essa tomada de dados, eu fui numa feira da cooperativa, né? No interior de São Paulo, que facilita por quê? Na região de Sorocaba. Isso, na região de Ribeirão Preto. Ribeirão. Ah, do outro lado. Do outro lado do estado de São Paulo. Sim. Por quê? Porque se a gente fosse até a fazenda, vários produtores não iriam receber, porque querendo ou não, estão trabalhando. Então, existe uma necessidade de planejamento da pesquisa também, né, Felipe? Então, planejamento de saber, vamos falar assim, então, tato de você saber como você vai abordar o produtor. Porque o produtor tem que vir até você, então você tem que conversar com ele, quebrar o gelo, porque querendo ou não, a nossa pesquisa, teve uma área lá de cliente de serviço, deu 36 perguntas. Ele tem que responder, aí por exemplo, tem marca, qualidade, então ele tem... Aí ele chega na terceira e ele fala, ah, já não quero mais responder. Exatamente, então, mais ou menos de tempo, cada produtor demorou de 30 a 40 minutos para responder. Você sabe que essa questão do estado de espírito da pessoa que vai responder a pesquisa me lembrou uma situação bem interessante e engraçada na área de pesquisa. Há muito tempo atrás, né, eu orientava esses cenários de turismo cemiterial, porque existe, né, pessoas que vão visitar cemitérios, né, para ver os túmulos lá e tal. Então, assim, primeiro assim, já me impactou um pouquinho, né, essa questão, como que a gente abordar as pessoas para perguntar e tal, e daí vem o tal do planejamento da pesquisa. E já estava em cima para defender o TCC, olha, a gente vai então fazer a pesquisa no dia dos pais, né, que tem bastante gente no cemitério, é um domingo e tal, não sei o que. Aí eu fiquei pensando, eu já perdi meu pai faz muito tempo, né, e geralmente esse dia é muito difícil para quem já perdeu um ente querido, assim, né. E daí as meninas, Tati, como que a gente vai abordar as pessoas? A pessoa às vezes vai estar chorando lá, que não sei o que. Eu falei, então, vai exatamente desse tato seu de, né, a pessoa às vezes não vai querer responder. Exatamente. Vai chegar na primeira questão e ela está indo lá visitar um ente querido, mas a questão qual que era? É o feeling. É, e não, mas assim, a questão também do planejamento, pegar, assim, o maior número de entrevistados, né, então, assim, aquele dia talvez seria o último evento do ano ali, né, o qual a gente tivesse uma concentração de pessoas num único dia para resolver essa situação. Querendo ou não, vamos falar assim, eles estão um pouco mais relaxados, vamos dizer, por conta que na nossa, na feira que teve, o produtor lá tem brindes, tem... Eles não estão trabalhando, né. Eles não estão trabalhando. Então, querendo ou não, eles estão tão relaxados, estão com a família e muitos dos produtores que responderam, eles não escreveram. Então, eu tinha que conduzir a pesquisa e perguntando por quê. Muitos, eles já iam conversando e já falando de tudo. Então, você tem que já saber onde marcar, porque senão eles iam perder. Porque teve produtor lá que ele falou assim, eu não tenho muito tempo, mas eu te ajudo. Então, é exatamente isso. Eles pediram para eu mandar para o WhatsApp, porque eles estavam indo embora, e eu mandei, eles responderam, eles tiraram uma foto e me mandaram. Essa é uma dificuldade muito grande na pesquisa mesmo, a gente ter pessoas que se disponibilizam a participar desse processo. Sim, e se eu não tivesse essa feira, que essa feira é anual, eu não ia conseguir pegar tantos produtores, porque... Aí o universo de pesquisa fica muito pequeno e fica difícil fazer algumas inferências nas questões, né. Para a conclusão do meu mestrado, a gente analisou praticamente, a gente utilizou o gráfico de Pareto, então para a gente saber como... 80-20 ali. 80-20, exatamente. Então, teve 15 requisitos, por exemplo, que dariam para a gente estar conseguindo melhorar dentro disso... Na ferramenta. Na ferramenta. Coisa simples que eles não estavam enxergando. Uma baita contribuição da sua pesquisa. Exatamente, exatamente, porque a gente não quis focar em pequeno ou grande produtor, porque a cooperativa, ela falou assim que todos que importam, então... Sim, exato. Eu acho que a questão da pesquisa, de fazer essa inclusão é muito importante. Muito legal. Bom, já estamos indo então para o final do programa, né, esse bate-papo passou tão rápido, né, a gente conversou sobre bastante coisa, mas eu queria saber de vocês, o que que vocês entendem aí, o que está reservado no futuro aí das pesquisas na área de engenharia de produção. Alex, queria que você falasse um pouquinho, né, quais áreas você acha que carece de mais atenção, né, e depois gostaria também que você ponderasse essas considerações, Felipe. Acredito muito no meu ramo de atuação, que eu pretendo seguir, no meu ramo de pesquisa, que a sustentabilidade, ela é essencial e é uma vertente de pesquisa acadêmica muito pouco explorada. Temos alguns desenvolvimentos científicos, porém, às vezes, muita pouca prática aplicada. Todo mundo, o pessoal fica muito na teoria e na prática não se dá o foco. Até que é um ponto que precisamos melhorar, não só na pesquisa acadêmica, mas num contexto geral de análise curricular para a doação em todos os âmbitos, em todos os cursos, independente em engenharia de produção, publicidade e propaganda, ou marketing, ou qualquer outro... Fala-se muito sobre sustentabilidade, mas pratica-se pouco, né? Pouco. E é por isso que, hoje, analisando não só o contexto nacional como internacional, as ODSs para 2030 estão com uma meta muito acima do que é esperado até a reunião... Do que a gente consegue alcançar. Do que a meta está em 100% e... Está descompassada, né? Tipo assim, 17% cumprido e 2030 é impossível chegar ao restante. Então, até por isso que precisou muito daquela reunião que aconteceu também agora na ONU, num pacto novo para poder... Acelerar essas ações, né? Os projetos, eles precisam andar. E até o jovem cientista, graças a Deus, voltou, né? A ativa. E isso daí impacta muito. E tem essa vertente também, né? Das ODSs. Das ODSs. É tanto inclusão social, é tanto sustentabilidade. E isso daí precisa alavancar. É isso daí que vai mudar o mundo. E eu acredito que daqui pra frente, ou acontece essas pesquisas, ou isso daí sai do papel, ou não vamos ter mais população. Planeta. Então, o CR vai acabar. E aí, Felipe? Concordo com o Alex também. Eu acho importante essa parte de sustentabilidade. Então, a CV, a análise do custo de vida também facilita bastante, né? A parte de logística reversa, que no meu mestrado eu tive uma matéria também. A parte de pneus também, que a gente tem que saber dispor certinho. Eu acho também a parte de indústria 4.0, que pode facilitar com blockchain, inteligência artificial. Inteligência artificial. Porque, querendo ou não, pode ser um passo pra gente estar desenvolvendo um pouco melhor a sustentabilidade. Aplicando, né? Exatamente. Até a economia circular, né? Exatamente. A gente fala muito, ah, muita sustentabilidade, mas a gente não vê a aplicação. Embora você trabalhe com qualidade, mas também tem tudo a ver, né? Tudo a ver, porque, querendo ou não, no agro também, a gente tem que ter sustentabilidade. Por quê? A gente tem que produzir mais alimentos com menos área. Exatamente. Então, é algo que a gente está precisando desenvolver, por isso que tem a agricultura de precisão. Então, é uma área muito importante também. Utilizando a parte de indústria 4.0. Eles utilizam também bastante termo de adensamento, né? Exatamente. Você vai, as áreas produzidas, né? E o que acontece, querendo ou não, hoje em dia, a gente tem muita parte de eucalipto. Então, querendo ou não, a parte de eucalipto está degradando muito o meio ambiente, que é um termo, é uma, vamos fazer, é um termo... Uma cultura, né? É uma cultura que degrada muito o meio ambiente, precisa de muito recurso hídrico, né? Sim, e a gente está numa crise brava de água, gente. Exatamente. Tem outro ponto que o Alex falou de sustentabilidade, que eu acho que é um tema muito importante. isso, daria até uma pesquisa por ele também, se ele quiser, é a parte de carros elétricos. Legal. A gente, carros elétricos estão um boom hoje em dia, mas o que fazer? O que vai fazer com a bateria? Com a bateria depois, exato. Então, é algo que a gente tem que se pensar, porque daqui a 5 anos o carro elétrico vai acabar com a bateria aí. É, o que a gente vai fazer com essa bateria, exatamente. É um tema que eu acho que seria interessante para a gente estar pensando. Muito legal mesmo. Bom, chegamos ao fim do nosso programa, né? Gostaria de agradecer muito a presença de vocês dois. É sempre uma satisfação muito grande receber ex-alunos e aluno aqui no nosso estúdio da TV FIB. E eu espero que este programa tenha inspirado você aí a explorar as possibilidades da pesquisa acadêmica de uma forma geral, não só na área de engenharia de produção. Então, é isso. Agradeço mais uma vez a presença de vocês e até o próximo episódio do programa Gestão e Produção. Legenda Adriana Zanotto